Salve, salve galerinha, aqui quem fala é o Lucão, estamos aqui com mais um vídeo para o canal galera E vamos jogar aqui esse jogo chamado Capitalist 3, é Big Capitalist O nome do jogo, vamos estar jogando ele aqui, é um jogo muito bom para você passar tempo Vocês estão vendo aqui que o jogo agora está offline, eu não sei porque está offline, na verdade Mas aqui está como se estivesse offline, então você não vai estar ganhando todos os itens que você poderia estar ganhando Porque aqui dá para você aumentar a velocidade, ver no vídeo, você ganha algum dinheiro a mais conforme vai passando o jogo E aqui é fácil, você começa aqui com a sua barraquinha de limão Aí você apertou aqui, fez limão Aí dá para você expandir, você chegou aqui no valor X de 4.28, então você pode expandir Então, você expandir uma vez Aí Aqui ó, vai estar mostrando, ele vai estar mais rápido e Você consegue contratar uma pessoa e ele vai ficar ali E você não precisa ficar fazendo sempre Né, no caso ficar apertando sempre ali Então vamos expandir aqui Então máximo Vamos expandir Beleza Ó, expandir Ele até o É, depois tem que ver Até quanto expandir Aí conforme você vai Você vai chegando aqui nos valores Você vai construindo novas Vou pegar a recompensa aqui Você vai construindo É, as novas coisas, né Que nem agora é o de galinha aqui Galinheiro Vai produzir ovo Aí você vem aqui Clica aqui ó Para contratar É 15 mil Ah, você pode aumentar aqui Tá, para você não ficar apertando sempre um Eu deixo no Expandir máximo Aí o que acontece Aqui ó Você assiste um vídeo E vai ver que vai aumentar a velocidade ali Vou assistir só esse vídeo aqui Para não ficar Não ficar Beleza Viu o vídeo Aqui ó Você tá vendo que aumentou a velocidade Aqui por 4 horas Então você vai assistindo Se assistir 3 vídeos Já vai estar no máximo Aqui Né Aí você tá vendo que ficou mais rápido Já Já dá para construir mais um Então vamos construir aqui Vamos expandir Agora já tá Ela já ficou com 0 por segundo E tá bem, bem rápido Né O limão Ele tá dando 102 por copo E a gente não pode parar Tem que expandir E E E contratando E contratando para a gente Manter a linha de produção funcionando Sem problema nenhum Porque se você ficar clicando aqui Toda hora É meio complicado Né Então vamos Vamos fazer aqui Aí já consegui comprar mais um Ok O próximo aqui 100 mil Depois é Meio milhão Então eu não vou me preocupar Tanto com esses outros aqui Vamos me preocupar mais com esse 103 mil Para a gente fazer mais Abrir a nossa Fábrica de eletrônicos E aí você vai aumentando Vai melhorando Né Conforme você vai passando Ele vai evoluindo também Aqui Isso aqui Ele tá explicando Como eu falei pra vocês Eu já tinha feito Aí aqui Você tá vendo aqui Ele vai Fazer nos computadores Pegou aqui Contratei mais um Ah Se você clicar aqui Também tem uns upgrade Grades Que você consegue pôr De Cada Cada Coisa que você tem E também tem esse daqui Do anjo Que você aumenta o anjo Aqui no caso O anjo não dá pra ver Porque eu estou Eu estou no modo offline Né Quando você tiver no modo Online Esse bagulho do anjo Você Você junta 10 Dessa daqui 10 orinhos 10 barras de ouro E você pega E E reseta Reseta o anjo E aí Tipo Ele vai te dar Mais dinheiro Bem mais rápido É um joguinho Bem divertido Assim Pra você passar tempo Você não tem nada Pra fazer Tá voltando do serviço Tá indo pra faculdade Vai aqui Desestressar no joguinho Meio viciante Só que isso aqui É um jogo Feito pra você Gastar dinheiro Então Tenha paciência E ganha aqui os itens Jogando normal Aqui ó Que nem agora Ganhei aqui Que você consegue fazer Fácil 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 É Depois Vai Liberar Aí ó Quando você faz 100 trilhões Você libera Essa daqui E depois Você libera Essa daqui Esse bar aqui Eu não consegui Liberar Porque é com Se eu não me engano É com a Com dinheirinho Um dinheirinho dourado E é muito difícil Ganhar Esse dinheiro Esse dinheiro Então Eu vou ter que juntar Pra conseguir E essa daqui É com um trilhão Já já se A gente tá abrindo Vamos juntar dinheiro aqui Pra comprar O que nós precisamos O que nós precisamos O upgrade não O primeiro é com 500 mil Depois Aqui já conseguimos E 1,2 milhões É que A gente tá jogando Nesse modo offline Né Eu tô no emulador E eu não sei Por que Não entrou na internet Era pra ter entrado No No outro jeito Vai aparecer Uns cachorrinhos aqui Você clica nele Aí você vê O videozinho E você ganha dinheiro Sem contar Que tem outras formas De ganhar dinheiro E deixar Aqui mais rápido Né As linhas de produção Então Vamos supor Você tá jogando aqui De repente Cachorrinho passa Você ganha É 200 milhões E assim vai Bom galera É isso aí Que eu queria mostrar Pra vocês Esse joguinho aqui É Eu vou tá trazendo Outros jogos Assim Legal Divertido Pra você Tá passando Tempo Assim que Que eu puder Se você gostou Não esqueça De deixar aqui Like Se inscreva No canal E eu vou indo Falou Fui Fui Tchau Tchau